Salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aí no canal Pra você que não é inscrito, se inscreve, deixa o like aí no vídeo O vídeo de hoje é trollagem, mano Vou trollar o meu amigo Eduardo Mandei mensagem pra ele que eu falei que tinha surpresa pra ele Mano, aí eu vou chegar com isso daqui Tá, mano, um iPhone pra tu Aí quando ele abrir, calma aí que eu tenho que abrir a caixinha pra tu Quando ele abrir a caixinha, rapaziada, ó Olha o celular que é, mano Samsung de teclado ainda, rapaziada, mano antigo Mas eu tenho essa caixinha aqui, ó Que é do... Essa caixinha é do meu 5S, né Que eu não uso mais, iPhone 5S Aí eu falei, mano, por que não trollar o Dudu? Ó rapaziada, cheguei aqui, ó Encontrei o brabo Tá preparado, mano, pra surpresa? Não, preparado Acho que eu vou fazer um pouco de suspense, mais um pouco Vou entregar no final do dia, é o Cabral ali, só no... Mano, acho que eu vou te entregar no final do dia Não, não viaja não, vou ficar mal, só pro resto Vai, vou ficar mordendo minha unha, só pro resto Vai, vai, vai ficar ansioso um pouquinho O que você acha, entrega agora ou no final do dia? Ah, bora, vai ficar ansioso, pode Não, eu vou ficar mal, só pro resto O que que você falou? Vai ficar ansioso, né Vai ficar ansioso? Vai ficar ansioso? Não, eu vou entregar no final do dia Rapaziada, eu vou entregar no final do dia Você vai gostar, mano Você vai gostar Mano, eu vou gostar pra caralho mesmo Vai Vai Eu nunca fiz isso pra alguém, mano Nunca? Que isso, cara? Nunca fiz pra ninguém, mano Nem pro Thiago eu nunca fiz isso Caralho É sério? Nem pro Thiago, velho Já é, então, já é Vou ficar mal, mas Tá ficando mal por quê? Por quê, mano? Vou ficar mordendo minha unha e tudo mais Vou ficar ansioso, vou ficar Caralho, o que que é? O que que é? Eu tava aqui, ó Caralho, o que que é, velho? Queima a luta Tá aqui na mochila Tá aqui nesse bolso aqui, ó Aqui embaixo Vou nem contar, não Eu quero sentir a surpresa também Eu quero sentir a emoção O cara não quer contar, só quer sentir Eita, maluco Não, eu vou entregar no final do dia, a gente faz o que tem que fazer O que? Ah, mano Eu chuto o macaquinho Hã? Eu chuto o macaquinho da bicicleta Não sei Pode ser Ai, caralho Ih, Dudu Ih, Dudu Já arrombaram como é que a cabeça me fez Tá ali na rigura Hã? Tá maluco Tá ansioso, velho? Porra, tá maluco Relaxa, no final do dia você vai ter uma surpresa Já é, já é Você vai gostar É Larigudo veio que é ansioso, velho Larigudo Ô, se começar a te gastar de caixa de correr, você não vai... Ele tá larigudo, velho Por que caixa de correr? Olha o cizinho dele aí, ó Cai de correr o tamanho do porco do moleque Olha isso Ele parece que é a loja de 59 peres lá Ah, é Então é isso aí, mano É nóis Fica tranquilo aí Você vai gostar Sério, você vai gostar Não é barato Hã? Caralho Chegou hoje lá em casa Ai, caralho Comprei pela internet Comprei pela internet Comprei pela internet Não, vou mostrar, vou mostrar Para, 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 mentira Pô E eu tenho certeza Até ele deve tá curioso Eu tô curioso, velho Você consegue mostrar? Hã? Você pode mostrar? Você vai contar pra ele? Juro que não Diante de Deus Não, acho que eu vou pegar a reação dos dois Acho que é melhor, mano É sério, acho que é melhor, velho Caralho, velho Porra, cara O que será, pelo amor de Deus? Não, não Ó, já deu 5 minutos de vídeo, velho Ah, não sei Pessoal sabe o que que é Pessoal já sabe o que que é Ah, cara E aí? Mano, o que que você acha que que é, velho? Mano, eu, igual ele falou Eu acho que é, tipo Se tem 5 dias Faz 5 dias que minha mãe quebrou, pá Não, 5 dias? Por aí, velho, velho Tem 5 dias que eu comprei Chegou hoje cedo, velho Minha mãe que recebeu Macaquinho Eu acho Quantos que vale o macaquinho? Uns 90 Ó, segura aí, ó Ó, tá aqui dentro Na mochila Igual eu mostrei pra vocês na intro Dudu, fica virado pra lá Mano, não olha Só tem um pouquinho Só tem um pouquinho Fica assim Ai, caralho Não olha Mano, tá passando tanta coisa na minha cabeça Não olha Não olha Por favor, só olha pra frente Tá, 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 tá Filma aí, filma aí Filma aí, filma aí Filma aí, filma aqui Ó, deixa eu colocar a mochila aqui nas costas, hein? Ó, dá sua mão Tá sentindo? O que que você acha que tem o salmão? Mano, uma caixa, velho Uma caixa? É? É Caixa de que que você acha que aqui é? Caralho Pode colocar as duas Coloca as duas Coloca as duas Mano, uma... Uma câmera, velho Pode virar, velho? Pera aí Você acha que é o quê? Uma câmera? Aham Ó Fiz barulho Fiz barulho Vem Vem pra cá que carro vai sair Vem, vem andando de lado 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 5 4 3 2 1 Pode olhar Nem Nem Mas Vou ficar ansioso Vou ficar Caralho, que 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 é? O que que é? O que que é? Eu tava aqui, ó Caralho, que que... Mano, que que é, velho? Fudendo Ah, porra, cara Ah, não, velho Pra quebrar o celular Pra quebrar o celular Pra quebrar o celular Não, não, não Não, não Pra quebrar Vem Pra quebrar, viado Não, mentira Sabe por que eu não vou jogar? Porque é presente Não, mas o celular Pra quebrar pra você, velho Ó Não, mano Mano Dá pra escutar um... Dá pra escutar uma musiquinha, fi Não, tá maluco Você quer ir brabo, senhor Ah, lógico Melhor que eu Não, mas é verdade, você não viu Aqui, eu tenho um presente pra você Você não? Eu não Ah, porra Ele ganhou um iPhone Mas você ganhou um iPhone Tá maluco iPhone, cabra O que é isso, cara? iPhone, mano Eu chorava Eu chorava Eu chorava Olha Não, não Vamos ter o prazer Vamos ter o prazer Foi uma boa Beleza Gostou, velho? Mídia Mídia Não, mas aqui Se liga, se liga É dica Se liga, quando eu ficar rico Meu canal estourar Eu vou te dar um iPhone Pica Fechado, lacrado Pra mim tem aquele práticozinho É O carro já é rico Ele não precisa Eu sou rico, meu Ele é rico, meu Olha o carro dele lá É um palho É um puzzle, cara É um puzzle É um palho, cara É um siena Não, mas aí, mano Esse é o seu presente Dê se eu leio Perfeito Você não tem, não? Mano, me dá o meu presente, cara Eu vou tirar a foto aqui Eu tô até triste, velho Mano, vocês estão felizes Olha a câmera Quem quer gravar vídeo pro canal, mano Tá ligado, cara? Eu quero gravar Caralho Uma caixa, velho Que que será que tem aqui? Aí virou Ô, mano Obrigado, cara Que que é o que? Só faltou dar um abraço Ei, boa, cara Não, não Relaxa Eu ia trazer minha GoPro, mano A caixinha pra te dar Caralho Não, mas é sério Rapaziada Quando meu canal tiver Famoso Ganhando dólar É pra caraca Eu vou trazer você pra morar junto comigo, mano Fão sério Você vai virar um novo, vai show Vai Vai ter um GTI GTI, não A Mercedes agora A Mercedes A Mercedes não GTI Esquece, filho Estouradão Quer fazer uma ligação aqui? Vou tirar a foto aqui e convidado Não Tamarô 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 Isso que eu ia falar agora Posso também no seu estado Falar Caralho Acabei de ter Acabei de receber um presente É isso, mano Fui Foi brincadeira, fica tranquilo Tempo, mano Sua hora vai chegar Amém Tá novo Eu tô novo Não vai conquistar muita coisa nessa porra aí Muito, muito Deixa o like Deixa o like Deixa o like, rapaziada É nóis Fui Valeu Tchau Tchau